Vamos começar o conteúdo Vamos começar a falar sobre o roteamento do IPv4 Que é uma coisa que todo mundo domina Ou pelo menos, se você não domina, deveria dominar Quem é roteável numa rede IPv6 Que vai para a tabela de roteamento São as redes classe A, B e C São esses caras aqui que vão para a tabela de roteamento principal do roteador Classes A, B e C Os endereços de rede Pode ter rota de host também lá Não tem problema, você pode ter isso aqui Mas normalmente são redes Todos esses endereços são roteáveis? Sim Beleza? Alguns na internet Outros na tua intranet Como os IPs RFC 19, 18 Das redes privadas Rede 10, 172 Rede 192 Na internet Normalmente a gente fala assim O que sobra vai para a internet Mas não é verdade Tem vários endereços aqui dentro Que são reservados E cara, você não vai encontrar isso aqui na internet Então você tem que tirar da tua lista Existe uma lista chamada lista de bóculos Tem lista de exclusão que você faz Dentro do BGP Onde você bloqueia vários endereços Você bloqueia vários endereços Então não é todo mundo Que você vai rotear na internet Beleza? Mas basicamente são os endereços de classe A, B e C São os endereços de Unicast Que entram na tabela de roteamento dos roteadores Jóia No IPv6 Também tem isso Eu vou falar depois Existem IPs que são roteados E que não são roteados Primeiro tipo de rota que você tem no equipamento As rotas diretamente conectadas e locais Quando a gente está falando de Cisco Quando eu configuro uma interface E ela sobe Fica app App Ela cria uma rota diretamente conectada E uma rota local Lógico dependendo da versão do Cisco IOS Tudo depende da versão do Cisco IOS Equipamentos mais antigos não tem essas rotas locais O que é a rota local? É o IP da interface Eu vou colocar aqui Int Com 1 barra 32 É uma rota para o IP da própria interface Beleza? Isso aqui que é a rota local Então ele cria para você Quando você sobe uma interface Se você não tem rota local Provavelmente o teu roteador não vai funcionar Porque você não tem interface de saída E nem de entrada Essa é a rota básica Só que assim Qual é o alcance das rotas diretamente conectadas? Roteador da Cisco Ele vem Roteador que eu digo Da linha Enterprise Linha Para empresa Roteadores maiores Família 4000 Dos antigos 2900 3900 1900 1800 Esse tipo de equipamento Eles não tem configuração quase que nenhuma IP eles não tem Não é que nem equipamento de casa Que você tem um IP Que você já consegue navegar Que você sai brincando Aqui não é assim Você tem que configurar tudo Primeira configuração que a gente faz Em termos de encaminhamento É configurar a interface E fazer ela subir Configurei as interfaces Vamos supor Configurei essa aqui E essa aqui Beleza? Até onde Esse computador Que está conectado nessa interface Consegue chegar? Ele consegue pingar Essa interface E até Aqui Ah, mas eu já configurei Essa interface também Nesse roteador Mas só que Esse roteador Ele conhece o que? Os IPs Das interfaces dele Essa rede aqui É uma rede Remota Ele não vai saber Essa rede IP Então ele não consegue Responder para ela Se o meu computador Fizer um ping Ele vai chegar até aqui Ele até consegue sair Ele sabe que Aquele IP Daquela rede Está aqui Mas quando ele bater aqui Esse cara vai falar Opa Quem que é o IP Desse computador aqui? Ele está na minha Tabela de roteamento? Não Então eu Ok Não deixo sair Tá? Então as tabelas De roteamento No IPv4 E no IPv6 Funcionam do mesmo jeito Tá? Tá lá A tabelinha Tem um monte de rota O cara vai verificar Chegou um pacote Qual é o destino? Tem rota Na tabela de roteamento? Encaminha para aquela interface Não tem Opa Não tem Aí Você tem que ver Se você tem uma rota Padrão Se você tiver uma rota padrão Beleza Encaminha para ela Se não Apaga Dropa Manda para a fita Manda para o saco Deleta aquela informação Tá? Aí você recebe Quando você fizer um ping aqui Você vai receber Timeout Né? Por quê? Porque ninguém É... Timeout Porque ninguém respondeu Para você Beleza? Simples Assim Então uma rede IP Quando você tem roteador No meio Com várias unidades Vários roteadores Você precisa ter roteamento Beleza? Rota diretamente conectada Só resolve o problema Local O tipo mais simples de rota Que você pode ter Para resolver esse problema São as rotas estáticas Tá? A gente tem a rota Para uma rede Para um host Padrão E as rotas flutuantes Beleza? Isso aqui a gente ensina Lá no CCNA Como é que se configura Tudo isso aqui Mas basicamente Você consegue resolver O roteamento De toda a rede Com rota estática Sem problema Nenhum Só que qual é o problema? Ela é administrada De forma manual Mudou Você tem que ir lá E trocar Às vezes Você tem que ir lá E trocar Em vários equipamentos Imagine que a tua rede Tenha mil equipamentos Já pensou, cara? Você mudou uma rota Você vai ter que entrar em 999 routers E atualizar Aquela informação No roteamento Estático Na munheca É loucura É loucura Não tem sentido Então para isso Foram criadas as rotas O roteamento dinâmico Roteamento dinâmico Não rota dinâmica O roteamento dinâmico Beleza? IGP Dentro do teu Da tua empresa Do teu sistema autônomo Você tem aqui HIP versão 2 OSPF Também é chamado OSPF V2 EIGRP E o Estado Islâmico O ISS O ISIS Então Você pode ter Esses protocolos De roteamento Beleza? Qual é o melhor? Qual é o pior? Ah Cara Vai dar uma discussão Vai dar pano pra manga Qual que a galera mais usa? OSPF Beleza? Quando eu uso o RIP? Quando teu Equipamento Só suporta RIP Jóia? EIGRP Cara Tua rede tem que ser inteira Cisco É bom? É bom pra caramba Mas a tua rede tem que ser inteira Cisco ISS É fera É muito utilizado dentro de provedor de serviço O DNA Center Por exemplo Que é aquele SD Access Ou SD One Da Cisco Ele recomenda que se configure o Underlay Com ISS Como protocolo de roteamento Mas só que ele é complexo Ele não é um protocolo de roteamento simples Beleza? Quem é o mais simples? RIP Depois EIGRP E OSPF Eu digo que eles tem o mesmo Mais ou menos são Parecidos Agora o Estado Islâmico é complexo Vocês sabem que o ISIS O ISS Ele arranca a cabeça Ele arranca pescoço Então Ele é mais difícil Tá tirando a Tirando a brincadeira De mau gosto Aí né Atiração de sarro Mas ele é mais complexo E na internet BGP BGP4 Acabou Na internet é BGP4 Beleza? Então Dentro da tua rede Você pode usar esses caras E na internet o BGP Ah mas tem o IBGP O BGP interno Posso usar na minha rede? Pode Claro O BGP também é mais complexo O BGP é mais complexo Que todos esses outros Você quer usar o BGP interno Dentro da tua rede Você pode usar Sem problema nenhum Ele também serve Pra dentro da rede Tá? Dependendo A tecnologia Que você usa Dependendo aí O que você vai utilizar Você vai acabar Utilizando o BGP Beleza? O Alexandre Fala a diferença de Timeout e Destination Unreachable Putz Alexandre Eu não vou conseguir Explicar isso agora Senão eu vou perder Muito tempo Mas se vocês quiserem Vocês podem pedir aí Uma live só sobre ICMP E as mensagens de erro Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Até a partir de agora Eu tô com a Com a minha agenda aberta Eu não defini ainda Quais vão ser as lives futuras Tá na hora de vocês Mandarem aí Sugestão O Joel falou que riu Com o Estado Islâmico E o Eurondi também riu Com o Estado Islâmico É que esses tempos Eu ouvi Um Um Cara fazendo uma Palestra em inglês E ele chamou de ISIS Chamou de ISIS Aí mesmo Eu falei Cara é o Estado Islâmico Aqui nessa parada Roteamento IPv4 Cara A gente tá acostumado Se você não tá acostumado Fala aí Se você não manja nada De roteamento IPv4 Conta aí pra mim Mas normalmente Roteamento IPv4 A gente vê Alguma coisinha Né E no IPv6 Como é Que fica Essa Incrínica O que que vocês acham Fala aí pra mim O que que vocês acham No IPv6 Muda muito Não muda Complica mais Não complica É Paulo Salles Já tá falando Lógico Vê quem gosta Engenharam o Facebook Que tirou eles É isso aí Não tirou só o Facebook Tirou o Facebook Instagram WhatsApp Tiraram tudo A desculpa Foi O BGP Né Teve bastante especialista Que viu que realmente O BGP Saiu do ar As fotos pararam De ser anunciadas Mas Vai saber né A teoria da conspiração Fala que é outra coisa A galera fala Que é o BGP Mas o que que vocês acham aí Como é que fica no IPv6 O que vocês acham Muda muito Já viram isso Conta pra mim Eu vou pegar mais uma aguinha Vamos lá Então beleza Ó Só um respondeu Eu aqui ó Paulo Salles Mesma coisa no IPv6 Justamente Tá É bem Parecido Bem parecido Tá Roteamento no IPv6 É bem parecido Quem é roteável no IPv6? A princípio O Global Unicast Average Aqui a gente tem a Internet É o 2000 2.2.2.3 Lógico que esse 2.2.2.3 Ele tá Subdividido Quebrado Olha só Deixa eu te falar Que esse corte Que você tá vendo Dessa aula Na realidade Essa aula é muito maior Do que isso Que você tá vendo aqui É um corte dela Isso aqui faz parte Das nossas aulas Que a gente faz Na quarta-feira Essas aulas na quarta-feira Elas são Gratuitas Tá Eu vou te dar a dica Como é que você faz Pra você se cadastrar E poder participar Das aulas ao vivo Assim Como Ver As gravações E baixar os arquivos Que toda aula Que a gente dá Ela fica uma semana Disponível Pra quem não é Nosso assinante premium Pra poder baixar Os arquivos E também assistir a aula Tá Então fica ligado aí Que eu vou te ensinar Agora tudo isso Olha só Deixa eu te falar Um negócio Se você gostou Toda quarta-feira A gente faz uma aula ao vivo Você vai lá em DLTEC.com.br Aulas gratuitas Você vai ver aulas Como essa aqui Que você tá assistindo Beleza? É só você se cadastrar Nesse menu Pra você assistir Se você quer ver A gravação da semana Você vai lá em Registra-se grátis Ou entrar E cria Um assinante gratuito Basta você colocar Teu nome Teu sobrenome Teu e-mail Definir uma senha E dizer que você Não é um robô Como sempre Que você vai criar A tua conta Pra você poder Acessar a gravação Da semana Então toda A gravação Fica disponível Por uma semana Pra você assistir Uma vez logado No nosso portal Basta você entrar No menu Lives Opção Gravações Que você vai ver A gravação da semana Aberta Tá vendo ali? Tá escrito Assista As outras Tá escrito Assinar Porque só assinante Vai conseguir assistir Mesma coisa O PDF da aula Eu dou o PDF da aula Pra você Você vai no menu Biblioteca Opção Lives E o PDF da semana Ou o arquivo da semana Em zip Que a gente Às vezes tem em laboratório Em Packet Tracer Ou outras coisas Também Vai ficar disponível Veja aí Que o PDF da semana Tá aí Como free Pra você poder Fazer download Então Toda semana Tem aula E você tem Uma semana Pra assistir A gravação E pra baixar O arquivo Dessa aula Tem a lab Tem a PDF Seja o que for O que eu utilizar Ou o professor Que estiver dando aula Utilizar Você vai ter acesso Então vai lá Se você ainda Não é nosso assinante Assinante já tem acesso A tudo isso Se você ainda Não é nosso assinante Não tem uma conta No portal Vai lá DLtech.com.br Cria tua conta Assiste a aula da semana Baixa o arquivo Que vale a pena É conteúdo de verdade Sem blá blá blá